Começando esse vídeo compartilhando algo com vocês. Nossa, a nossa vida é muito doida mesmo, não é verdade? Bom, quando eu comecei anos atrás no adestramento canino, muita gente não acreditou que isso ia dar certo. Isso lá em 1996. Parentes, amigos, não acreditavam no meu potencial ou não acreditavam que isso ia funcionar pra mim. Mas eu acreditei, eu tinha no meu coração que isso era o que eu ia fazer da minha vida. E hoje eu acabo recebendo uma mensagem aí que me deixou muito feliz, que tem a ver aí com a minha carreira profissional. Eu quero compartilhar primeiro com vocês aqui, vou mostrar pra vocês aqui primeiro essa mensagem e depois eu volto pra gente refletir sobre ela. Essa mensagem eu recebi essa manhã, quando eu tava preparando ali os pacotes pra entregar os presentes que eu preparei pra alguns dos meus alunos que participaram de um concurso. O pessoal da formação Adestrador Pro Online, os vencedores, vão receber ali um prêmio meu. Eu tava preparando e aí eu lembrei dessa mensagem que um aluno tinha mandado alguns dias e eu não tinha visto. Quando eu fui abrir, pra minha surpresa, olha a sua notícia. Fala professor Caio, compartilhando aí com o senhor o faturamento dos meus três meses do ano aí. Falei pro senhor que ia ganhar em média 40 mil no CT. Tá faltando 20 ainda, mas já tô ganhando mais de 20 mil, viu? Média aí 20, 22 mil reais aí por mês eu tô faturando, graças a Deus, com o CT. Vamos chegar nos 40 mensal, se Deus quiser. Mas sério mesmo, eu tô, tipo, sem acreditar ainda. Porque, caraca, é coisa de louco, como é que pode, né? Mas é isso aí. O importante é a gente gostar do que faz e mudar a vida das pessoas e dos cães através do adestramento. E o dinheiro é fruto do trabalho bem feito. Mas é isso aí, tô muito feliz. Pra cima. Bom, vocês viram aí, esse é meu aluno Maílson Dutra. Ele entrou aí na formação Adestrador Pro Online em 2021, dezembro de 2021. Fevereiro de 2022, ele já tava ganhando 6 mil reais por mês. Ele é ali do Nordeste, tá ali em Fortaleza trabalhando. E hoje eu recebi essa notícia de que ele tá aí faturando 20 mil reais por mês em 2024 já. Nesses três primeiros meses, mais de 20 mil reais por mês é motivo de muita alegria pra mim. Vocês não sabem como eu fico feliz de ver o fruto do meu trabalho que eu tanto batalhei em décadas pra conseguir produzir resultado real na vida das pessoas. Isso é quando você realmente tem um propósito, você acredita no que você faz. Ainda que as pessoas falem no seu ouvido que, ah, isso não vai dar certo, que cachorro. Isso é loucura, que besteira. Olha aí o resultado. Hoje, como é que pode? Eu, com conhecimento que graças a Deus, Deus me deu, poder influenciar a vida das pessoas dessa forma. Ou seja, levar um conhecimento que as pessoas ainda não têm pra ter um resultado que elas nunca imaginariam ter. Tô feliz demais com esse resultado. Parabéns aí ao Maílson. E você, saiba que você pode ser o próximo a ter a sua história mudada totalmente. Você aí que tá trabalhando muito, sendo pouco reconhecido no trabalho, sofrendo, querendo mudar de vida. O adestramento é uma grande porta de oportunidade pra você mudar a sua história. Assim como o Maílson, eu tenho vários outros alunos que têm sido transformados por essa metodologia que eu ensino. Então, eu tô muito feliz e grato a Deus, porque Deus proporcionou tudo isso pra mim. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor pra você. Basta você acreditar, confiar nele, obedecer e tenha certeza que o resultado vem. E se você quer aí a minha ajuda, tá rolando a Semana Adestrador Pro.